Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do nosso canal Iniciando gente, aqui um videozinho de rotina, limpeza, faxina, organização, tá bom? Que eu sei que vocês amam, se vocês gostam desse tipo de vídeo não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo Nos sigam também lá no Instagram que eu sempre deixo com a sua vida na telinha fixada no topo dos comentários Estamos rumo a 40 mil inscritos, se Deus quiser, já já a gente bate essa meta Então se você não é inscrito, por favor, se inscreva E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo Se puder compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal com alguém que você acha que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz, tá bom meus amores? É isso, gente, no vídeo de hoje eu vou começar nessa cozinha, gente do céu Pós-final de semana, olha isso, gente Pós-final de semana, né, aí tá daquele jeito, esse final de semana, sábado e domingo A gente mal ficou em casa Até gravei vlog aí pra vocês, eu fui pra casa de manhã, depois eu fui de novo Chegamos tarde em casa, aí, né, não deu muito tempo de ficar arrumando a casa Mas é assim, né, gente? Tem final de semana que ela fica limpinha, quando é segunda-feira tá do mesmo jeito, nem suja Mas tem final de semana que não tem o que fazer, realmente, né? É, a gente tem que aproveitar o final de semana, né, gente? Que meu esposo tá em casa e tudo mais Então a gente não fica tanto aí ligado em ficar limpando a casa, né, gente? É, aí na semana eu vou organizando Não é só a cozinha que tá bagunçada, gente Mas nesse vídeo eu vou focar aqui na cozinha, né? Pra mostrar pra vocês Eu tenho que limpar meu fogão Vou pegar o Diabo Verde, né? Pra limpar ele Que ele tá precisando de uma limpeza pesada, né? E é isso, amores Não sei, meu cabelo me espalar, me espacar e não fica bom Porque ele tava na toca, gente Aí quando a pessoa tira, ele fica meio, né? Oi Aí a gente tá aqui pra casa Bora ver como é que vai ser, né? E é isso, meus amores Chega de me mexer só de cabelo Chega de enrolação Vou mostrar aqui pra vocês o estado Como é que tá essa cozinha Muita bagunça Pera aí, calma, tá gravando E é isso, amores Já peguei meu ring light aqui Né? Pra gravar aí pra vocês Ó, gente Que bagunça Aí eu já fui lá na lavanderia Peguei a bacia Já lavei ela, né? Com água sanitária E detergente Davi tá estressado, minha gente Relevem Aí eu lavei ela Porque na verdade eu só uso ela Pra deixar algumas roupas Davi de molho E pano de prato, né? Aí eu peguei ela pra colocar a louça, gente Porque depois que eu lavar a louça Olha só, minha gente Não me julguem Me ajudem Sei que o povo gosta desse tipo de vídeo, né? A gente tá organizando O que tá muito bagunçado Então, esse vídeo é pra você que gosta Eu também amo, gente Esse tipo de vídeo Ó A visão aqui da cozinha, gente Tá bom? Coma Aí como eu não quero deixar os pratos lá no escorredor Porque eu tenho que lavar o escorredor Tenho que limpar a pia com aquele sapolho, né? Que tem cloro ativo Acho que é sapolho o nome Então, por isso, gente Que eu peguei essa bacia Pra colocar os pratos dentro dela, tá? Que aí fica melhor pra mim Limpar toda a pia ali Sem ter as louças no escorredor, né? Aí aqui, ó, gente Aquela bolsa que tá ali É que eu já recolhi todo o lixo Tá bom? Todo o resto de comida Tudo mais E bora cuidar, né, meus amores? Ó, esqueci essa bandejinha aí E é isso, gente Ó, o Davi já pegou o negócio do cesto lá fora Também tô lavando roupa, gente Acabei de encher a máquina Depois eu vou lá estender Pra colocar mais pra lavar E vocês vão acompanhando aí, tá bom, meus amores? Essa saga dessa organização Dessa cozinha que tá super bagunçada, né? Dessa cozinha que tá super bagunçada, né? Dessa cozinha que tá super bagunçada, né? You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Tears my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read, oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Send it right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored to kill it? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there Gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer All of the solutions I wish you loved me Like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you Are like a time Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me like cats And a string You don't understand The pain it brings You don't ever wanna Give me wings You don't ever wanna Set me free But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares See me right there If I was smart I'd find you a star And we could be in love Lighting up the dark But there's nothing I can do I can never get to you So I'm looking for a miracle Like somebody Be so beautiful Yeah It's on your dream So I feel You deserve Bom, amores Olha só a montanha Voltei agora, gente Que da vez eu tava Perguendo demais Só queria colo Caiu, machucou o braço Ficou mais dengoso ainda Aí, gente Meu celular descarregou Aí eu vim Bora lavar minha louça, né? Ó Se moe aí, ó Aí vai ficar pra amanhã, gente Eu vou limpar a pia Como eu falei pra vocês O mozão cortou Um charquezinho aqui, ó Já colocou um cuscuzinho Aqui, ó Pra fazer Que eu tô com vontade De comer cuscuz Com feijão, gente Aí já descongelou o feijão, ó Só tem que dar Uma temperada nele, né? E é isso, amores Aí À noite eu vou deixar Aqui de molho A pia É porque tá cheio De cuscuz ali, gente, tá? Tô esperando juntar No ralinho Pra poder tirar o ralinho É Vou deixar de molho Com água sanitária E amanhã cedo Eu venho Limpar tudo com vocês Né, gente? Fazer uma faxina Aqui nessa pia Nesse fogão Que tá precisando Pode, tá vendo? Muito pode Aí eu vou colocar A charca aqui Pra escaldar O cuscuzinho Já tá aqui, ó Minha panela Super nova, né, gente? Ignore aí E temperar O feijãozinho Pronto Ai, é como ele quer Presente Quem me der Ganhar presente Das marcas Coisa, né? Um dia nós chegamos lá Ó, gente Essa é a louça Ela O vento que seca Porque Eu já fiz o trabalho De lavar Eu tô morrendo de dor No estômago Agora eu vou tomar Um banhozinho, gente Depois eu vou jantar Dazinho tá lá dormindo, ó Por isso que eu não tô fazendo Muito barulho, né? Pra não acordar ele E é isso, amores Até amanhã E é isso, amores Bom, gente, ó Tirei tudo daqui, né? Só que eu já ia limpar a mesa A mesa, ó A pia Dá-lhes impedindo o colo Eu já ia limpar a pia Só que não Acho que não adianta, gente Porque eu vou limpar o fogo O forno aqui, né? O fogão, né, gente? Tô doida Isso é panela de comida Que eu fiz hoje, tá, gente? Isso aqui é de café Que eu fiz, ó Que acabou o meu filtro Aí eu tive que fazer café A moda antiga, minha gente Então não vai adiantar Porque eu vou ter que pegar a bucha Pegar toda a gordura daqui Jogar ali Pegar as bocas Botar ali pra lavar Então não adianta eu lavar O fogão Depois que a pia estiver limpa, né, gente? Então eu vou limpar primeiro O fogão, tá bom, meus amores? Deve estar perreendo A gente tá perreendo, né? Fé em Deus Aqui, ó Eu já vou pegar você Ó, já lavei Eu já vou pegar Pode esperar um minuto, ó Ó, já lavei esse negócio aqui E as coisas que eu não uso muito Deixa com a aula latir Ó, aí lavei isso aqui E essas, né? E aqui eu coloquei de morro Tá vendo, gente? Não é gostoso Porque esses aí só larga assim Porque é muita gordura, né? Que é do lado do fogão Aí o mozão trouxe água sanitária, gente Que eu tava assim, ó Ele trouxe agora de meio-dia Aí é isso, gente Ó, tá tudo sujeira E eu tenho que limpar isso aqui Mas a Cris tá aqui, ó Pegou essa bolha de sabão Melou tudo A casa já tá limpa Ele ainda mela, mãe, né, gente? Então eu acho que Vou acabar essa faixa Só meia-noite Já é Já é quatro horas, gente Acredita? Ai, comecei aqui duas horas Aí tem que parar toda hora Para lá Dar mamar Ao chão Todo pôde Todo pôde Porque ele tava comendo sucrilhos Aí espatifou sucrilhos Nem comeu Nem nada Ai, gente do céu Aí eu tenho que limpar tudo isso, né? Esse aqui vai ser o que mais demora, né? Porque eu tenho que passar o diabo verde Em tudo isso Esperar um pouquinho Pra depois Limpar, né? Mas Vou ver se a criança dorme, né? Quem sabe? Não é fácil não, hein, minha gente? Por isso que às vezes Até desanima gravar Porque quando eu não tô gravando Eu cuido rapidinho as coisas, né? Mas gravando eu tenho que Tá pegando a câmera Botando pra um lado Botando pro outro Então Mas fé no pai, né, meus amores? Sei que vocês adoram o vídeo aí Oi Não é fácil não Pra vocês verem a realidade, né, minha gente? Como é que é aqui? Oi Mamãe O que é que você quer? Aí eu vou dar atenção a ele aqui, gente, né? Quem sabe ele dorme Eu cuido nas minhas coisas Na paz do Senhor Jesus Fé no pai, né, gente? Nem que eu demore dois dias Eu gravo esse vídeo pra vocês Eu amo o meu Eu amo o seu gosto Eu gosto de tudo E tudo que você usa O tempo do seu beat Você tem uma melodia E ninguém pode controlar O tempo de rock e roll Eu amo o gravação E, hey Eu posso te seguir Back to seu quarto Watching you bloom In the light of the moon Can I follow you Back to your arms Wash it all off In the river of your heart There's a million different songs That I write to sing Watching you bloom In the light of the moon Your loneliness Will never be lost on me So reach out in love And don't be a stranger Don't be a stranger Turn up the stereo The sound is taking hold You dance like no one sees A private galaxy The music of your soul A symphony composed Your words are wasted on me Can I follow you Back to your room Watching you bloom In the light of the moon Can I follow you Back to your arms Wash it all off In the river of the river In the river of your heart There's a million different songs That I write to sing Watching you bloom In the light of the moon Your loneliness Will never be lost on me So reach out in love Reach out in love Don't be a stranger Can I follow you Back to your room Watching you bloom In the light of the moon Can I follow you Take me back to your arms Wash it all off In the river of your heart There's a million different songs Bom, meus amores Com a criança berrando no pé Mas eu consegui, ó Coloquei todos aqui dentro Tá vendo? Aí eu vou deixar umas meia horinha Uns 40 minutos No fogão também Tá, eu já mostrei pra vocês Eu não passei no vidro todo, gente Porque não é no vidro todo Que tem, tipo, a gordura Que não sai com Desengordura normal Era só na Arredor da boca E arredor da tampinha Aqui que eu tirei, né Onde ligo o fogão aqui, ó Aí eu passei Só onde eu vi Que tem a gordura Mais grossa, né E a outra parte Eu vou limpar Com o desengordura Normal mesmo Mas a criança Está aqui Berrando Tá fazendo cocô de novo Tá bom Então Aí eu vou Dar uma atenção pra ele, né, gente Minha cabeça já começa a doer Porque é só fazendo uma coisa Com a criança no pé Chorando não é fácil, né, gente É a vida, né, gente Mas fazer o quê? Fé no pai Meu dedo ficou ardendo Porque aí pegou um pouquinho Do produto Mas é isso aí Eu já lavei Agora eu vou cuidar nele aqui E depois eu volto Tá bom, meus amores? Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 com Deus e tchau, tchau!